Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o humanismo renascentista. Vamos entender sobre esse importante período da filosofia, suas ideias, o contexto da época e vamos também analisar os dois principais teóricos humanistas. Estamos falando aqui de Erasmo de Roterdã e Thomas More. Então vamos juntos aí nesse aprendizado? Para entendermos melhor o humanismo renascentista, nós precisamos nos situar na história. Nós estamos falando aqui do século XVI, século este que trata de uma mudança, da mudança do período medieval no qual nós tínhamos a Igreja Católica dominando o cenário intelectual, político e econômico no mundo e também nós tínhamos toda uma filosofia pautada nos ideais da filosofia cristã. Agora, quando nós entramos aqui no período renascentista, nós estamos dando início à Idade Moderna. Vai ter uma transição aí desse pensamento mais voltado para a filosofia cristã para uma filosofia mais humanista, racional. Portanto, o humanismo renascentista, ele vai ser o pivô dessa mudança. Ele vai estar bem no meio dessa transição do mundo medieval para o mundo moderno. Bom, para entendermos melhor essas diferenças, talvez na mente de você que está aí me ouvindo, possa haver algumas dúvidas ou não compreender claramente o que se trata dessas diferenças. Eu vou aqui pontuar algumas questões importantes que vão nos ajudar a entender o humanismo renascentista. Na filosofia medieval, eram estudados os filósofos clássicos. Estou falando aqui principalmente de Platão e de Aristóteles. Entretanto, na filosofia medieval, eles não eram estudados como ponto de partida para o conhecimento. Não, eles eram estudados e reinterpretados a partir da cosmovisão cristã, da filosofia cristã. Da fé, do evangelho. Nesse caso, a filosofia clássica, a filosofia dos gregos, era adaptada para a ideia da igreja católica. Já o humanismo renascentista vai buscar na filosofia clássica, nesses pensadores, Platão e Aristóteles principalmente, a sua compreensão teórica de pensamento. Eles vão ser o ponto de partida para a construção filosófica. Na filosofia medieval, o mundo era organizado, finito e tudo girava em torno de Deus, da glória dele. Tudo girava em torno da manifestação do Criador sobre a sua obra criada. Já o homem renascentista buscava desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades. Isso não se restringia a uma área específica, não. Pelo contrário, os seres humanos eram incutidos na época para desenvolverem as diversas habilidades, em várias áreas fossem possíveis. Temos como exemplo do homem renascentista Leonardo da Vinci, que era um pintor, também ele era conhecedor de matemática e também desenvolveu pesquisas na área da anatomia. Não parando por aí, ele também era arquiteto e engenheiro militar. Inventou os precursores do helicóptero, do paraquedas e do tanque de guerra. Nesse caso, podemos concluir que, na filosofia medieval, há a busca da sua aptidão e desenvolvimento na sua especialidade. Já no homem renascentista, não. Quanto mais conhecimentos ele tiver em diversas áreas, melhor. Ainda sobre o humanismo renascentista, podemos destacar que eles não buscavam nos filósofos clássicos, ali na cultura greco-romana, como uma forma de nostalgia, de retorno ao passado, de se prender ao que ocorreu no passado, não. Mas eles tinham ali como um ponto de partida, por serem clássicos que poderiam ser utilizados em diversas épocas da história da humanidade, eles utilizavam aquilo como um ponto de partida no qual eles desenvolviam um senso crítico, estudando aqueles clássicos e analisando melhor para o contexto que eles estavam vivendo. Nesse caso, eles não ficavam simplesmente decorando o pensamento dos filósofos clássicos e repetindo. Não. Eles estavam ali com um aprendizado crítico em cima do que era ensinado e aplicando dentro da sua realidade de mundo. O homem renascentista também desenvolvia a questão do individualismo. Entretanto, é importante destacar que nós entendemos o individualismo como uma questão de privilégio pessoal. Já para o homem renascentista, não. O individualismo estava mais relacionado à questão da valorização do indivíduo, do enaltecimento das suas capacidades, da sua dignidade humana. Bom, já falamos aí sobre o contexto do humanismo renascentista e também algumas características. Agora é a hora de nós estudarmos sobre Erasmo de Roterdã, considerado um dos maiores humanistas renascentistas. Erasmo nasceu em Roterdã, na Holanda. Viajou por vários lugares ali da Europa, fazendo com que, através dessas viagens, ele pudesse acumular muito conhecimento. Como católico, ele entrou para o mosteiro, tentando seguir a sua vocação como padre. Formado, ele viu que a sua vocação não era bem essa, mudando assim para ser um intelectual e, através das suas obras, influenciar as pessoas. Mesmo afastado do sacerdócio, Erasmo não deixou de se preocupar com as questões religiosas, as questões que envolviam a igreja católica. Erasmo, ele era um crítico da igreja. Como humanista, ele buscava o raciocínio pautado mais no pensamento de Agostinho do que no pensamento de Tomás de Aquino. Ele era mais platonista do que aristotélico. Pessoal, para entender um pouquinho mais sobre essa questão da patrística e da escolástica, de Platão e Aristóteles, eu vou deixar aqui um link, na verdade serão dois links. Um link que vai falar sobre a patrística e Platão, e um outro link que vai falar sobre a escolástica, de Tomás de Aquino, e o aristotelismo. Voltando aqui para Erasmo de Roterdano, ele vai, na realidade, tentar tirar a influência, o racionalismo da escolástica, nas estruturas da igreja católica. Porém, ele vai procurar de uma forma equilibrada, entender o conflito que está tendo entre os protestantes e os católicos. Ele, como amigo de Lutero, ele vai discordar da forma como Lutero vai desenvolver ali a sua postura em relação à igreja católica. Para Erasmo, era necessário, sim, fazer críticas à igreja católica, era necessário mudanças na estrutura eclesiástica, porém, não de forma radical. É necessário o equilíbrio. Basicamente, Erasmo vai defender a questão do livre-arbítrio e vai ser contrário à ideia de Lutero de que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Bom, no final, Erasmo, tentando pacificar esse conflito de católicos e protestantes, ele vai se tornar inimigo dos dois. Os católicos vão considerar ele não 100% católico e os protestantes vão considerar ele também não totalmente protestante. Podemos também dar destaque a Thomas More, que foi também um importante humanista renascentista. Católico, fervoroso, ele também teve a sua importância nesse período. Aos 26 anos, Thomas More foi eleito ao parlamento. A partir dali, ele seguiu vários cargos públicos. Thomas More era inglês, amigo do rei, rei Henrique VIII. Entretanto, pela sua postura de ser fiel ao catolicismo e ao papa, ele vai começar a ter algumas divergências com o rei. Afinal, o rei vai ser influenciado pelo pensamento protestante e vai romper com o domínio papal. As coisas vão piorar quando o Henrique VIII vai se nomear como responsável da igreja inglesa. A partir dali, nós vamos ter agora uma perseguição a Thomas More, esse humanista que preservava ali os princípios da igreja católica. Acusado de ser um traidor do rei, ele é considerado culpado e decapitado na torre inglesa em Londres. Hoje, Thomas More é considerado um mártir pela igreja inglesa, pelos católicos, considerado e venerado como um santo. Sua principal obra é Utopia, no qual ele descreve uma sociedade racionalizada, bem ao estilo de A República, de Platão. Nessa obra, ele faz uma crítica à vida desenvolvida pelos europeus da época. É isso aí, pessoal. Terminamos aí a nossa aula sobre o humanismo renascentista. Lembrando, não esqueçam de olhar lá na descrição desse vídeo, que nós temos ali alguns links que vão ajudar vocês a aprofundar mais sobre o conhecimento. Não deixe agora de já deixar um like aí nesse vídeo para nos ajudar e também já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando o nosso conteúdo. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais!